gravar. Bom, estamos iniciando, então, o nosso segundo dia da capacitação de distribuição e orientações sobre autotestes de HIV aqui no estado de São Paulo. A gente, de fato, é sincero, a gente está com muita alegria de fazer essa capacitação com vocês. A gente acha que isso é um momento bastante importante da gente poder qualificar as nossas ações e aqui eu já quero dizer para vocês que a gente planeja um terceiro encontro com vocês para troca de experiências, tá? Então, a gente pretende convidar municípios, ONGs, gestores que já estejam distribuindo autotestes para que a gente troque as nossas experiências e possa dar dicas uns para os outros, né? A gente possa refletir junto e avançar. Pelo menos daqui até o final do ano, essa é uma estratégia que vai ficar conosco, pelo menos acho que até o final de 2020, e torcendo para que a licitação que o Ministério está preparando e soltando, pondo na rua para compra de autotestes para o ano que vem, aconteça com sucesso para que a gente tenha autotestes no ano que vem para continuar trabalhando na perspectiva da prevenção combinada. Bem-vindos, bem-vindas, todas vocês estão aí em casa e no trabalho, espero que seja produtivo, com tantas pessoas é difícil a gente ter interação falada a todo momento, mas vocês podem ir e, por favor, façam isso, coloquem comentários e perguntas no chat, a Marcinha que está aí com a gente de casa vai acompanhando as perguntas e, ao final de cada apresentação, a gente já previu um espaço para esclarecimentos, dúvidas, comentários pertinentes àquele tema e, ao final... Ela caiu, mas eu já voltei, sem fraturas, sem fraturas. Então é isso, no final a gente vai ter um momento para fechamento, mas a gente tem um espaço após cada fala para a gente explorar aquele aspecto que está sendo abordado. Espero que todos tenham a programação, mas eu só vou retomar rapidamente, nós começaremos falando sobre procedimento do teste, a execução do teste, nós vamos para abordagem das pessoas e de grupos, dicas para essa abordagem, apresentações dos materiais e recursos que a gente tem relacionados com autoteste e a parte logística, a parte de registros e, por fim, a gente faz uma síntese para implementar, desafios para implementação do autoteste nos nossos municípios, nas nossas instituições, nas ONGs, nas unidades de saúde e, sempre que possível, em campo, tá? Vamos lá, bom dia e esperamos terminar a nossa web entre 15 para meio-dia e meio-dia, no máximo, tá bom? Eu vou passar a palavra... Aqui estamos na... Aqui vocês vão conhecer o núcleo duro do autoteste aqui no Programa Estadual de DST AIDS, hoje vão apresentar para vocês os temas, quatro, três, a Cristina, a Márcia e a Cida, que são da equipe de autotestes e de testes rápidos aqui do Programa Estadual de DST AIDS no Centro de Referência e Treinamento em DST AIDS aqui em São Paulo. O CRT, não sei se todo mundo já conhece, a gente está aqui com a gente, o CRT é a sede, é a instituição que é a sede do Programa Estadual, tá? De DST AIDS aqui de São Paulo. Então, está iniciado o nosso trabalho, eu passo a palavra para a Cristina Lancamer Martins, que vai começar a falar para a gente sobre procedimento. Ela é enfermeira, tá, pessoal? Oi, pessoal, bom dia! Que bom estar aqui com vocês, é sempre bom nos mantermos próximos para falar de um assunto que, para nós, hoje, é muito importante. Eu vou compartilhar a tela. Deixa eu assistir um... uma professora... Tá falhando, Cris. Tá falhando ou é o meu, Cida? É, tá travando. Agora a gente tá vendo o PowerPoint. Mas no início travou bastante. Travou? Vamos lá, então? Bom, nós estamos assistindo de referência, eu vou falar um pouquinho do autoteste. Teve um atropelo aí, aí a Karina ia passar um vídeo, mas aí ela passa depois da aula. Pode ser? Então, tá bom. Então, o objetivo é a gente se apropriar do assunto, né? Então, acho que o principal, o primeiro passo... Eu já tive a oportunidade de pegar o teste, conhecer o teste. Então, a primeira coisa é ter familiaridade com o insumo, saber o que você tá oferecendo. Como é que você vai apresentar um produto para uma pessoa, sendo que você não conhece o que tem dentro? Então, eu acho que o primeiro passo é isso, ter familiaridade. O que que vem dentro da caixinha? É o autoteste. Ah, você quer fazer o autoteste? Para ver, então. Aqui a caixinha... Então, a gente precisa apresentar. E para isso, a gente tem que ter esse conhecimento. Saber como é que funciona. Dentro da caixinha, o que que tem dentro dessa caixinha? Eu tenho só o sabonetinho, só o cassete. Cada um fala o nome, né? Que é mais fácil. Não tem agulha, tem lanceta, né? Então, eu acho que a gente precisa saber e conhecer o que vem dentro dessa caixinha para a gente conseguir fazer uma oferta tranquila para o usuário, tá? E saber quem vai poder receber esse autoteste, né? Quem são as pessoas que a gente vai oferecer esse autoteste? São pessoas com maior vulnerabilidade, só que a gente tem que ver o nosso local de trabalho, né? Então, a gente não pode deixar para depois, a gente não pode perder aquela pessoa que vem procurar o autoteste. Então, eu acho que o primeiro passo é isso, conhecer o autoteste. Saber o que que a gente tem na mão para oferecer para o usuário, tá? E nessa caixinha, tem várias informações que eu achei importante a gente colocar aqui, porque para vocês se apropriarem do assunto, né? Quais são as informações importantes? A questão da data de validade. É importante a gente saber, é importante a gente olhar, e é importante a gente orientar o usuário que ele precisa estar atento com relação à data de validade. Porque não é, o objetivo não é as pessoas fazerem estoque de autoteste em casa. Tem que tirar, acho que isso aqui não é. Tem que aparecer. O quê? Peraí. Só um minutinho aqui, gente. Tem que arrastar. Pronto. Travou. Abaixar. Peraí. Eu acho que aparece. Isso, pronto. Então, a gente, essas informações são muito importantes. Então, assim, com relação à data de fabricação, a data de validade, o lote. Cristina, para que eu quero o lote? O lote é importante porque a gente consegue fazer a rastrabilidade. É através desse número que eu consigo identificar. Caso tenha algum problema, caso tenha alguma divergência de como funciona o teste, a gente consegue fazer a notificação, né? Tanto para o ministério quanto para o fabricante. Mas tudo isso é feito através do lote. Se eu não sei o lote, eu não consigo fazer nenhuma notificação. Então, é bom a gente ter isso também, ter esse conhecimento. Contatos, né? O lado da caixinha, a gente fala de contatos. Que é o saque do fabricante, onde o usuário pode tirar as dúvidas. Funciona 24 horas, todos os dias. Mas isso não é só quem vai fazer o teste. Até para a gente mesmo. Fazer o contato é interessante. Se tem alguma questão, alguma dúvida, e a gente não consegue contatar outra pessoa, é bom a gente saber que tem esse acesso. E o 136, que é o disco de saúde do ministério, que também tem pessoas lá para tirar dúvida do usuário. Tá? O que que tem? O que que a gente fornece dentro dessa caixinha? Então, a gente tem o teste, o cassete, né? Que é aquele sabonetinho. Que é onde é processado o exame. Tem o álcool sachê, para fazer a limpeza do local onde vai ser feita a pontura. Onde a gente vai fazer o pique para a coleta do sangue. Tem o curativo, para ninguém ficar com o dedo escorrendo sangue depois que faz a pontura. O capilar, a lanceta e a solução tampão. Então, isso a gente precisa saber que tem na caixinha. Tem também, gente, essa bula, que é super importante, né? Esse recurso, ele deve ser usado várias vezes. Principalmente quando a gente está abordando o usuário. Por quê? É através desse passo a passo que a pessoa vai aprender a fazer o teste. Então, uma coisa que a gente fala muito é, antes de você começar a fazer o teste, leia, releia, se aproprie do passo a passo do procedimento, para você não ter dúvida. Porque uma vez que você fura o dedo, você inutiliza já a lanceta, e você vai ficar para lá e para cá com o dedo escorrendo sangue. Então, assim, é bom saber que na hora que começar a fazer o teste, você já tem que ter na mente tudo, qual é o passo a passo, né? Aí está falando do suporte ao usuário, que é o 0800 do fabricante, que é o que eu falei anteriormente, né? Que é sem custo, está disponível 24 horas por dia. É acesso direto, com pessoas capacitadas para atender, orientar, e fazer o encaminhamento das demandas do interessado sobre o uso do produto. e com relação também à interpretação dos resultados. Cris, está travando, Cris, vocês aí. Está travando? Voltou? Falta em Carina. Voltou, mas sim. Carina, Cristina, está travando. Não está dando para a gente acompanhar. Agora não está mais. Bom dia, Cris e Carina. Tenta desligar a imagem e deixar somente a apresentação. Ah, espera aí, espera aí. Como é que faz isso? O vídeo, espera aí. Parar o vídeo. Assim? Assim, melhorou? Voltou, gente? E o som? Não, o som está ligado. Cadê o negócio que não volta? Está vendo? Pessoal, vocês voltaram me ouvir? Vai embaixo, onde tem start vídeo. Tira o... Tiramos, Marcos. Já tiramos. Sim, vai. Vai. Melhorou? Voltou? Está travando de novo. Está travando de novo. Espera só um minutinho. Espera só um minutinho. Carina, joga o seu telefone aqui para mim no chat, que eu vou dar uma ligada aí. Carina, joga o telefone para mim no chat, por favor. E travou que eu não consigo nem sair daqui. Carina, quer que eu apresente o próximo e depois volta com o da Cris? Pode ser, pode ser. Stop share. Espera aí, espera aí. Vamos fazer o seguinte, para a gente não... Nós estamos aqui de volta, só um segundinho. Vamos ver se a gente consegue... Deixa eu fazer uma outra coisa aqui, que pode ser isso. Espera aí. Vamos ver se agora vai. Não é conexão, não? Eu estou aí... Não, mas isso ontem estava perfeito. Não. 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 Gente, vamos dar um tempinho só, porque eu vou dar um tempinho. Aí. Voltou? Melhorou, meninas? Dá um retorno para a gente. Vocês estão ouvindo? O som de vocês está saindo. O som... A imagem... Voltou a falhar. Voltou a falhar. Então, Cida... A sua... Gente, vamos fazer uma coisa? Enquanto o CRT ajeita aí, a Cidinha apresenta para a gente não atrasar muito. Isso, isso. Sim. Melhor. Karina, desliga seu som e tenta ver com o Francis. Enquanto isso, a Cidinha vai apresentando. Pode ser? Karina? Então, vou fazer a apresentação. Vai lá, Cida. Deixa eu ver aqui. Se não falhar também... Deixa eu ver, peraí. Saiu? Sim, está indo. Pode ir falando. Eu estou te dando a apresentação. Vai lá. Então, meu nome é Cida, sou assistente social. Muitas das coisas que eu vou estar colocando aqui como abordagem do autoteste para a população, já foi muito falado ontem, né? Foi algumas coisas também a Cris ia falar hoje, agora, ou depois ela vai falar na fala dela. Então, inclusive, eu falei para a Karina que a minha fala seria mais no sentido de sistematizar tudo o que a gente conversou ontem e vai conversar hoje, de que não pode faltar na abordagem do autoteste das pessoas que procuram autoteste. Eu acho que para a gente começar a entender por que essa abordagem é importante, a gente precisa pensar em algumas questões, refletir sobre algumas questões. Por exemplo, todo mundo está ouvindo? Para a gente entender a importância dessa abordagem, a gente precisa refletir sobre algumas questões. Por exemplo, todo mundo, todas as pessoas conhecem o autoteste para HIV, quer dizer, é um insumo novo, um insumo que está aí, acho que de 2017 para cá. Então, o autoteste para HIV é de conhecimento das pessoas que procuram serviço? E aí eu acho que a gente tem que falar autoteste SUS, né? Por quê? Porque até o final de 2018, esse era um teste que só tinha na rede privada. E eu acho que é importante as pessoas saberem que este é mais um insumo, mais uma ferramenta disponibilizada pelo Ministério da Saúde, através do Sistema Único de Saúde, para, na política, no combate à política de prevenção do HIV, na política de HIV. Então, eu acho que é importante a gente até utilizar ele, né? Essa denominação como autoteste SUS. Muitas pessoas acabam confundindo quando a gente pergunta, ah, vocês conhecem o autoteste SUS? Eles confundem com o teste rápido, né? Então, por isso que é assim, às vezes a gente pode partir do princípio que as pessoas já conhecem e, na verdade, podem não conhecer. Tem algumas pessoas que conhecem e tem uma, sim. O que é o mistério? Isso é importante para a gente saber se eles sabem ou não? O autoteste é confiável? Eles têm conhecimento da janela imunológica? Ontem, por exemplo, se a gente olhar na internet, olhar na literatura, dependendo da época que a pessoa pega, dependendo do teste que ela vai pegar a informação, você tem informação de janela de 30, você tem informação de janela de 40, tem informação de janela de 6 meses. Então, há muita informação desencontrada na internet e isso pode gerar uma informação incorreta da pessoa. Então, será que ela sabe qual é o período de janela? A mesma coisa com relação às pessoas que vivem com HIV e estão em tratamento. Será que elas não teriam, sei lá, curiosidade, sei lá, acho que eu vou fazer o teste, esse autoteste para HIV, porque o médico falou que a minha carga viral tem detectado, então se eu fizer esse autoteste, se eu fizer o teste para HIV, ele vai dar negativo. Então, será que ela sabe que as pessoas vivendo com HIV em tratamento não podem fazer o autoteste? Então, essas são questões que a gente se pergunta e a gente só vai saber a resposta dessas questões se a gente mantiver um diálogo, uma escuta com as pessoas que a gente vai abortar, com as pessoas que procuram e desejam retirar o autoteste. Por isso que a gente fala da importância do acolhimento. Então, essa distribuição não pode ser meramente burocrata. Você deixa lá, a pessoa retira ou então você coloca em determinado local sem nenhuma informação, sem nenhum slide, sem nenhum trofete, sem relação à forma de utilizar. Se interromper aí, vocês me avisam, tá? Para mim poder retomar. Então, quando a gente fala... Desculpa te atrapalhar, Cida. Espera um pouquinho, Cida. Desculpa te atrapalhar. Gente, desliguem as câmeras. Cida, desculpa te atrapalhar. Gente, desliguem as câmeras e os microfones. O microfone está ligado. Pessoal, se não ficar pegada, a gente não vai conseguir fazer a apresentação hoje. Por gentileza, vejam as câmeras e os microfones. Só deixa quem está apresentando com o microfone aberto. Se não está dando microfonia, está muito ruim. Desculpa. Obrigada. Só um minutinho aí agora, Márcia. Voltou? Voltou? Ah, tá. Você tem que apertar aqui, ó. Silenciar. Cida, quero um pouco. Marilda, desligue seu microfone. Clara, desliga seu microfone. Gente, desliguem os microfones, senão a gente não consegue seguir em frente. Marilda, isso. Ortolândia, microfone. Desligam. Então, Francis, por gentileza, ajuda a gente. Vai desligando o microfone do pessoal. Estava cortando muito, Márcia? Cortou um pouco. É que aí começaram a entrar outras pessoas com o microfone aberto, aí da microfonia não dá pra ouvir você falando. Ah, tá. É que tem um rapaz aqui no apartamento de cima também que está usando a furadeira. Pode ser isso também. Não, não. Não é, não. Está tranquilo. Não, é que tem gente ainda com o microfone ligado. Ortolândia, desliga o microfone de vocês. Acho que talvez eu não saiba. O rapaz da técnica podia... É, eu estou pedindo. Francis, por favor, desliga o microfone. Tem que fazer isso. Tenta aí, Cidinha. Vamos ver. Então, só retomando aqui, né, a anterior, a gente precisa, pra saber a importância da abordagem do autoteste, né, de como é que a gente aborda as pessoas que desejam retirar o autoteste, é importante a gente pensar nessas questões que eu coloquei anteriormente. Quer dizer, nem todo mundo conhece o autoteste, se conhece, às vezes não sabe como é que funciona, não sabe a confiabilidade desse teste, e aí pra gente conseguir, né, resposta pra essas questões, né, pra gente entender essas questões, qual é o conhecimento dele ou não, a gente precisa manter um diálogo, né, a gente precisa manter uma escuta com as pessoas que procuram o nosso serviço, né, seja ele, né, o serviço tradicional de saúde, seja a ONG, seja qualquer outro local que a pessoa for disponibilizar, que for disponibilizado o autoteste, né. O acolhimento aqui, quando a gente fala também, é no sentido de organização do serviço de saúde, pra que a população que chegue ao serviço tenha conhecimento que esse sumo tá disponível no serviço. Então, quando a gente fala, se a gente pensar nos objetivos, né, e na população que a gente quer atingir com o autoteste, o que que foi falado ontem, né, foi falado ontem, que esse é um insumo, uma ferramenta voltada pra aquelas pessoas, principalmente pra aquelas pessoas que têm dificuldade de acessar o serviço de saúde, né, que não se sente à vontade em fazer o teste no serviço de saúde. Então, pensando nessa lógica, o que que significa? Que, possivelmente, essa pessoa pode não chegar ao serviço de saúde. Então, quem é que vai ser a ponte, né, pra que esse autoteste chegue até essa população, que é a população prioritária nossa? São as pessoas que estão chegando no serviço. Então, quando a gente faz um atendimento, seja pra aquela pessoa que vai procurar um teste, seja pra aquela pessoa que vai procurar uma PrEP, seja pra aquela pessoa que vai procurar uma PEP, ou que vai retirar um medicamento, por exemplo, numa farmácia, é importante que ela saiba que tem disponível, né, o teste e que ela pode levar pra rede dela também. E aí, aqui, mas... E que tenha disponível no serviço e que ela tenha oportunidade, se ela conhecer alguém da rede dela, alguém que ela considera que precisa fazer o teste, mas que tem medo, que não quer se expor no serviço, que não consegue chegar no serviço, seja porque trabalha à noite, dorme de dia, seja porque não consegue ter acesso ao serviço de saúde, principalmente por conta dos horários que a gente funciona. e se essa pessoa faz parte de uma rede, por exemplo, que é voltada pra essa população que é o nosso foco, né, que são as populações mais vulneráveis. Por isso que, inicialmente, o Alcoteste foi uma estratégia no atendimento das pessoas de PrEP, justamente pra acessar a rede dessas pessoas, tá? Então, quando a gente fala do acolhimento, é nesses dois sentidos. No sentido da gente ter uma escuta, né, no sentido da gente manter um diálogo com essas pessoas, pra gente entender o que que elas sabem, né, do Alcoteste, se elas conhecem o Alcoteste, e aí eu vou voltar a frisar, eu acho que a gente tem que denominar ele como o Alcoteste SUS, né, e se elas sabem que ela pode levar pra rede, pros amigos, pra alguém que ela conheça e que, de fato, precisaria fazer o teste, mas não tá conseguindo acessar o serviço. Acho que uma coisa importante também, na distribuição da farmácia, né, eu acho que, mesmo que não dê pra fazer uma abordagem lá, da forma que a gente precisa abordar, eu acho que a questão do material educativo disponibilizado, né, cartazes falando, informando sobre o Alcoteste, a bula de como é que usa, o videozinho de um minuto, a divulgação do videozinho de um minuto de como é que usa, e mesmo todos os profissionais do serviço, é importante saber que tem esse insumo e pra quê, e qual o objetivo dele, pra quê? Pra qualquer atendimento que eu fizer, que eu fizer, ou mesmo numa ONG, por exemplo, mesmo que a pessoa não venha procurar o Alcoteste, é importante a gente saber que ela tem informação, que esse Alcoteste existe, que ela pode levar esse insumo pras pessoas que ela conhece, ou, e que ela acha que precisa fazer a testagem, tem medo de fazer, ou que não consegue chegar ao serviço de saúde, tá? A outra questão é conversar com essa pessoa sobre o Alcoteste e os objetivos, né, como já foi falado antes, esse não é um Alcoteste voltado pra todo mundo, né, ele tem um objetivo específico, que é acessar justamente essas pessoas que não conseguem chegar ao serviço de saúde, né, a gente ainda tem, a ideia do Alcoteste não é acabar com o teste rápido, né, então eu acho que é importante a pessoa que for tirar o Alcoteste saber qual é o objetivo dele, que é atingir justamente essas pessoas que têm dificuldade, né, informar sobre a confiabilidade e a segurança do teste, eu acho que esse teste dessa marca Action tem uma coisa interessante na caixinha, que é falar de 99,9%, né, da concatividade dele, da precisão dele, então eu acho que isso é importante mostrar pra pessoa, né, eu falei anteriormente se era importante a pessoa conhecer, né, a saber, não conhecer, mas saber do programa do Ministério, por quê? Porque quando a gente fala, né, isso na prática da gente, olha, mas é necessário fazer, né, se der reagente, é necessário fazer a confirmação. Algumas pessoas passavam a ideia de que o teste não era confiado, né, e aí a gente sempre reforça, olha, por que que é importante fazer uma segunda, fazer o teste confirmatório? Porque o fluxograma do Ministério, existe um fluxograma no Ministério que determina que o diagnóstico de HIV só é finalizado se a pessoa fizer o fluxograma onde tem que fazer uma nova coleta, e aí isso ela precisa procurar um serviço de saúde. Então, essa informação de que não é porque o teste, né, a necessidade de confirmação, não é porque o teste não é confiado, a necessidade de confirmação é porque existe um fluxograma do Ministério determinando de como é que é feito o diagnóstico para HIV. Então, diferente de ser ou não esse autoteste, tem que ser feito, tem que seguir o fluxograma do Ministério, tá? Ontem também já foi colocado sobre a importância, quer dizer, não dá só para distribuir, mesma coisa, né, no sentido burocrático de distribuir por distribuir, não é essa a ideia, né, então por isso a importância de se combinar, né, de se conversar com o serviço de referência, tá, para encaminhar os resultados reagentes, os resultados positivos, então aí é importante o serviço saber que ele vai ser referência, né, para aqueles casos de autoteste positivo que foram distribuídos em determinada ONG, em determinado serviço, tá? Por quê? Porque quando ele chega, e isso já tem que ser informado desde a recepção, porque eu acho que a entrada dessa pessoa que fez um autoteste tem que ser priorizada de alguma forma, a gente não pode perder ela de hipótese alguma, né, então eu acho que isso precisa ser conversado com os profissionais do serviço, principalmente, né, com relação à recepção, que a gente não pode perder essa pessoa em hipótese alguma, tá? A outra questão é a janela imunológica, né, depois a Cris vai voltar com a aula dela, vai falar da questão da janela imunológica, muita gente desconhece que existe um período de janela imunológica e ainda fica naquela ideia de que é seis meses, é três meses, e quatro meses, tá? Então a gente precisa informar que a janela é a mesma janela dos outros testes, tá? Falar com a população de HIV, como eu falei, a gente teve muita gente, população vivendo com HIV que queria o teste porque falou, olha, meu médico falou que eu tô negativo, então se eu fizer esse teste, o teste vai ser negativo? Então eu acho que é importante esclarecer que uma pessoa vivendo com HIV, se ela tá em tratamento, né, pode acontecer que esse teste dá um falso negativo, então não é recomendado pra que eles façam esse teste, pra não dar confusão, porque ele continua com HIV lá, né, e controlado e falar, aproveitar a oportunidade pra falar o que que significa, né, a questão da carga viral indetectável. orientar sobre a forma de utilizar, caso a pessoa nunca tenha utilizado, então a Cris vai voltar daqui a pouco aí mostrando como é que se utiliza e aí eu vou voltar a reforçar. Se isso foi entregue, por exemplo, na farmácia, é claro que às vezes, dependendo da farmácia, isso não é possível de fazer essa abordagem lá, mas o material educativo precisa estar disponível e não pode contar só, por exemplo, se a distribuição é na farmácia, não significa que os outros profissionais não estão envolvidos na distribuição, na orientação desses autotestes. Então é importante ter todo um trabalho em conjunto, né, pra que a pessoa tenha acesso a esse, saiba usar o teste de forma correta. Caiu aqui? O que que aconteceu? Eu não sei. Alguém acho que tá compartilhando a tela. Tela, Guaratinguetá. Voltou? Voltou não? Ainda não, compartilha de novo a tela. Por favor? Pega. Voltou. Voltou. Deixa eu ver onde eu tava aqui. Eu nem faço a forma de utilizar, caso a pessoa nunca tenha utilizado. A leitura da bula ou vídeo de como usar, então acho que, não sei se foi falado ontem, acho que sim, existe um vídeo da própria empresa, que é de um minuto, bem simples, que a gente pode orientar a pessoa, se ela não, se não for possível, dar todas as informações ali, ela acessar esse vídeo pra que ela consiga fazer esse teste, tá? E aí, na hora de distribuir, eu acho que a gente precisa fazer junto com a pessoa essa reflexão, quer dizer, se ela está, que ela tem assim, quantas pessoas, amigo, parceiro, família, ela conhece e que ela gostaria de levar o teste e acredita que essa pessoa poderia fazer. Por que isso? Ontem vocês viram na fala da Amanda, que a Amanda colocou que algumas pessoas ficaram, se sentiram feridas porque a pessoa levou o teste, o autoteste pra ela fazer, né? Ou então, se a gente não faz essa discussão, essa reflexão com a pessoa na hora, no momento que a gente vai estar distribuindo esse autoteste pra ela, ela simplesmente fala, ah, vou levar cinco, vou levar quatro. E quando chega lá, na verdade, ela só tinha um amigo, dois, um parceiro só pra entregar, né? Então, às vezes, naquela ansiedade de ver uma novidade que ela acha legal, ela acha que todo mundo vai querer fazer, que ela conhece as pessoas que vão fazer, e na verdade não é isso. Então, acho que envolve uma questão de pensar, né? Falar, puxa, não, quem são as pessoas, de fato, que eu sei que tem dificuldade de chegar no serviço, que quer fazer o teste, mas não consegue vir no serviço, tem medo de vir fazer no serviço, mas que já falou pra mim que desejaria fazer. Então, eu acho que discutir isso com a pessoa no momento, quer dizer, olha, quantas pessoas você conhece, né? Que você gostaria de levar o teste, que você acredita que ela poderia querer fazer, que ela tem necessidade de fazer, que ela já te verbalizou o que gostaria de fazer. Então, isso é importante pra gente definir essa quantidade, apesar da gente fechar, não sei como é que vai ficar isso, por relação à questão dos sintestes, a maioria das pessoas leva uma quantidade menor, né? E eu acho que, dependendo da situação, da rede da pessoa, eu acho também que esse número não pode ser um número fechado, ah, eu só posso dar sim. Dependendo da situação, eu acho que da rede que a pessoa vai acessar a partir dessa reflexão, eu acho que a gente pode definir uma quantidade aí que não seja uma quantidade padrão, tá? Reforçar que, sobre a importância dessa pessoa, orientar, né? Pra quem ela vai levar o teste. Porque como a gente falou, não é um teste tão simples de fazer, então é impossível, as pessoas têm dificuldade na questão de furar o dedo, né? De esperar o tempo, é importante anotar num pedacinho de papel qual foi o horário que eu pinguei lá o reagente pra saber o tempo certinho de espera do resultado. Então, tem questões que não podem ser feitas assim, ao acaso, né? Acho que a Cris vai reforçar bastante isso. Então, a gente falar da importância dessa pessoa enquanto um orientador pra essa outra, né? Que ela vai estar levando o teste pra que o teste seja usado de forma correta. Até porque não é um teste barato, como a Karina falou antes, quando a gente compara com o teste rápido, tá? Colocar nos serviços, tanto nos serviços como a ONG, disponível pra tirar dúvida, pra fazer acolhimento. A gente tem um celular corporativo que, dependendo da região que a gente faz, com uma região bem vulnerável mesmo, eu já escrevo o WhatsApp, o número do WhatsApp num pedacinho de papel e eu entrego junto com o autoteste pra pessoa. A gente entrega junto com o autoteste pra pessoa. Pra que ela tenha a tranquilidade, que se tiver alguma dúvida, algum acolhimento, ela pode ter uma pessoa ali de referência pra ela tirar as dúvidas dela, pra ela fazer, se o resultado for reagente, a gente poder dar um acolhimento pra essa pessoa. Então, além dos outros telefones que a gente tem disponível aí, tanto do 0800 como o do Ministério, eu acho também que é importante a gente deixar, dependendo da situação, deixar uma pessoa de referência, um número de contato de referência pra acolher essas pessoas, tá? Preencher o formulário de distribuição, tá? E se o usuário permitir deixar contato, até se a gente verificar onde, vocês viram como é importante o retorno dessas pessoas, tá? Então, se ela permitir deixar o contato dela. Se não quiser deixar, não tem problema, mas é importante preencher o formulário de distribuição pra que a gente conheça qual é o perfil das pessoas, né? Que estão levando e pra quem elas estão levando, tá? E também informar a importância de entrar no site pra dar a sua opinião, se gostou do teste, se não gostou, o que teve dificuldade, o que não teve dificuldade, pra gente ir aprimorando essa política nova, tá? Não sei se tem mais alguma coisa, essa Karina, Marcinha ou Cris gostaria de estar complementando, mas eu acho que, no geral, é mais isso mesmo, tá? Marcinha, por favor, você tem registro de perguntas no chat? Apesar das nossas dificuldades, o pessoal conseguiu registrar dúvidas? Como é que tá? Tem sim, se a Cris conseguir apresentar a parte dela, eu acho que fica legal, porque tinha pergunta que tava lá na apresentação dela. Ah, tá bom. Então, a gente vai agora tentar retomar com a Cris. Desculpem, pessoal, os problemas, é muito desagradável. E a gente volta, então, com a Cris, tá bom? Vamos lá, pessoal. Tá ok, então. São tantas emoções. Enxerga, Karina. É, ah, tá assim. É que eu queria ver se tava aberto. Ah, eu tô ensinando a Tietchan. Tá ensinando a Tietchan. Obrigada, Cris. Então, se vira aí. Eu nem sei onde eu parei. Cadê eu aqui? Bula. Isso. Vamos lá, gente. Eu vou dar uma... Vou voltar um pouco, porque eu não sei a partir de onde que nós congelamos no tempo. Vou voltar. Cris, eu acho que você pode voltar. Eu acho que lá no terceiro... Deixa eu ver. Vai mais pra trás. Aí, aqui... Você falou bem. Eu falou bem. Acho que podia ficar do material. Deixa ela, deixa ela. Tá. Bom, vamos lá. Vai. Vai por aí, então. Tomás, se congelar, você interrompe, tá bom? Tá bom. Pode ir. Então, vamos lá, gente. Voltando. Falhas técnicas aqui nos impediram de dar sequência. Mas agora a gente retoma. Bom, a minha fala tá muito integrada com o que a Cida falou, né? Só que a gente teve que inverter a ordem aí. Eu reforço a questão de ter familiaridade com o insumo. A gente precisa se apropriar daquilo que a gente tá fornecendo pro usuário. A gente precisa saber como é que funciona, né? Ninguém é obrigado a saber de tudo, mas o que a gente vai oferecer é importante. Até porque quando a gente sabe, quando a gente detém o conhecimento, a gente consegue passar pro usuário. Ontem a Karina mencionou que é fácil fazer o teste. Alguém já tentou fazer? Né? Então, se proponha isso. Vamos tentar fazer. Alguém já tentou fazer? O que vocês acharam? É diferente quando a gente tá na frente da pessoa fazendo o teste dela. É diferente da hora que aquela pessoa está fazendo o teste nela. Porque tem o fator emocional também. O que a Karina mencionou ontem, eu acho que isso é de suma importância e a gente consegue entender melhor a questão do nervosismo, da falta da habilidade. Ele não faz isso todo dia. Né? Então, a gente tem que fornecer o maior número de informações pro usuário, pra ele se apropriar disso. Né? Então, por isso que eu acho importante a gente saber como é que funciona, o que que vem dentro da caixinha. Né? saber e passar pro usuário com relação a data de fabricação, a data de validade. Não é legal a gente fazer nada fora da data de validade, porque isso também traz uma consequência. Mais na frente a gente vai ver com relação a leitura dos resultados. E o lote. Pra que que é o lote? Pra gente conseguir fazer a rastreabilidade daquele insumo. Se alguma coisa não tá funcionando legal, se alguma coisa não tá dando certo, a gente consegue informar pro fabricante. E é, a gente só consegue informar. A primeira coisa que o fabricante pergunta é o lote, pra conseguir fazer a rastreabilidade desse insumo. Tá? Lembrando que o usuário, que a intenção não é que ele tenha estoque de autoteste em casa. Então, por isso também a gente tem que ficar de olho com relação a data de fabricação e validade. Os contatos. A gente tem o contato direto com o fabricante, que funciona 24 horas, todos os dias. É gratuito. Sempre vai ter alguém do outro lado pra tirar as dúvidas. Sejam elas quais for, relacionado ao autoteste, tá? As questões de, a mais técnica. E também o 136, que é o Disque Saúde do Ministério da Saúde, que também funciona 24 horas e tem alguém lá pra dar um retorno. O que que vem dentro da caixinha, né? O teste em si, nós chamamos de sabonete, cassete, enfim. A plataforma que vai, que a gente vai pingar o sangue pra correr o exame. O tampão, tá? Vem quantidade suficiente para o uso, tá? Único. A lanceta é de uso único. Uma vez que a gente usa, a gente inviabiliza o segundo uso, não tem jeito, tá? O capilar, o curativo e o álcool suave, que vem da caixinha. Tem também essa bula ilustrada, o passo a passo. É bom reforçar. Em algumas situações a gente até tem essa bula, a gente até guardou, né? De alguns usuários que usou e depois desprezou. E pra não jogar a bula fora, eu acho que é legal. A gente até mudou o passo de ficar. Porque essa bula é extremamente importante. E aí, antes da pessoa sentar pra fazer o autoteste, ela precisa saber o passo a passo. O que ela tem que fazer primeiro, segundo passo. Porque uma vez que ela dispara a lanceta, ela não usa mais a lanceta pra segunda vez. Uma vez que ela está com o dedo sangrando, se ela não tem, né? Qual é o próximo passo? Vai ficar com o dedo escorrendo sangue? Então, assim, o passo a passo é super importante e ilustra toda a informação que a gente passa pro usuário. Mais uma vez, a questão do suporte ao usuário. A gente acrescentou, né? O DISC IST-AIDS, que é o nosso aqui, o 0800, 16, 25, 50. Também sempre tem profissionais do outro lado pra tirar as dúvidas. O usuário, que a gente não pode deixar de passar pra ele. A importância de conhecer todo o procedimento, tá? Antes de começar a fazer, saber o que ele tem que fazer, qual é o passo a passo. Com relação à janela imunológica, que a Cida falou, na internet tem várias informações. E a gente não... As pessoas, muitas vezes, o leigo não consegue, não tem esse filtro. Então, é importante a gente reforçar com esse usuário a questão da janela imunológica. Ah, mas eu só posso fazer depois de 30 dias? Não, se ele tiver afim de fazer naquele momento, ele vai fazer o autoteste. Ele consegue zerar, entendeu? Pra frente. Então, é bom a gente falar qual é o tempo da janela imunológica. A gente fala que são 30 dias, né? Reforçar isso, tá? E, ah, mas a janela imunológica não deve ser empecilho, não deve ser imperditivo pra gente realizar o autoteste, tá? O autoteste é uso único, não dá pra usar e compartilhar, tá? Ah, mas o tampão tem suficiente. Tem suficiente, sim, pra um uso, caso, enfim. Mas não é pra ser usado várias vezes, tá? A gente tem que deixar isso claro pro usuário. E lembrando que, muitas vezes, a pessoa que vem procurar o autoteste, talvez ela não queira, nem pra ela. Pode pegar pra ela, mas ela vai levar. E a gente abre essa opção. A pessoa pode levar até cinco autotestes. Então, essa pessoa, ela é multiplicadora da informação que a gente passa pra ela. Então, eu acho que a informação tem que ser clara. Ninguém tá aqui pra dar aula técnica, não é isso. A gente tá passando uma informação pra uma pessoa que talvez não tem tanto conhecimento. A pessoa leiga. Então, a gente tem que nivelar a informação, né, pra aquela pessoa, pra que ela possa multiplicar. Ela vai levar pra redes, pros amigos, pros contatos. Enfim, ela tem que saber como é que ela fala. Então, a gente precisa ter esse cuidado na hora de passar a informação, porque essa pessoa vai levar essa informação pra frente. Então, o mais claro possível. O local onde a gente vai orientar a fazer o autoteste, né, gente? Acho que aqui ninguém vai conseguir fazer. Não tem nem nada, um espacinho aí, livre, limpo, tá bem bagunçado. Não é o retrato do meu quarto, tá? Mas não é um espaço adequado pra gente fazer um autoteste. Então, qual é a orientação? A gente precisa de um ambiente calmo, de um ambiente limpo, bem iluminado, que a pessoa precisa ler, né, o resultado, arejado, bem diferente daquilo que eu coloquei, né, na imagem, e que garanta a privacidade da pessoa pra realizar o autoteste. Então, como é que você vai fazer um autoteste em um ambiente semelhante a esse? Então, a gente precisa ter essa clareza, né? Esse é o card da minha adolescente. Então, o procedimento, tá? O que a gente tem que reforçar com o usuário? Questões de higiene, né? Tanto do espaço, quanto da área onde vai ter funcionado o sangue, o dedo. Então, lave as mãos. Tem álcool suave? Ok, tem álcool suave, mas o álcool suave não vai dar conta de limpar, né, gente, o dedo, a mão da pessoa. Então, se tiver acesso a água e sabão, que ela higienize as mãos antes de começar o procedimento, pra que o álcool suave fique, apenas pra fazer a sepsia do local onde vai ser feita a pontura com a lanceta, tá? A sequência, a gente tá reforçando isso, a sequência do procedimento. Talvez a parte mais difícil, o usuário acha, que seja fazer a pontura, porque a gente tem medo de agulha, vai doer, e aí ele fura o dedo e esquece de abrir o restante do material necessário. Então, a gente precisa falar, olha, escolha um local limpo, claro, arejado, bem iluminado, um local que você tenha privacidade, abra todo o insumo na bancada, na mesa, enfim, no local que vai servir de apoio, tá? Deixa tudo à mão, pra depois você fazer a limpeza do dedo e fazer a pontura. E aí a coleta, que exige uma certa habilidade, mas à medida que a gente vai orientando as pessoas, traz segurança pras pessoas, e aí elas conseguem fazer a coleta do sangue pra colocar no cassete. E o tempo de leitura, gente, não pode esquecer de reforçar o tempo de leitura. É de 10 a 20 minutos. Não é nem 9, nem 21. De 10, a partir de 10 até 20 minutos, tá? E aí o segredo do sucesso. A gota. Eita, Carina, não tô esquecendo de... A gota. Então é super importante. Então, isso aí, gente, a Carina falou assim, vamos mostrar pro pessoal qual é o segredo do sucesso. Caminho das pedras. A gota. Não adianta escorrer, sangue escorrendo, enfim. Faz a pontura e faz uma discreta expressão do dedo, espreme o dedo, não é pra ficar roxo. Uma discreta expressão. Espera formar a gota, e aí a gente orienta o usuário que ele vai colocar o capilar aqui, ó, na base. Se colocar aqui em cima, fica mais difícil. E de forma mais lateralizada. Porque aí a gente conta também com a questão da gravidade. Então, facilita o sangue percorrer aqui o volume de sangue que a gente precisa pra processar o exame. Tá? Quais são os possíveis resultados? Vamos lá. Negativo. Gente, isso aqui, ó, tá na bula. Também tá na caixinha, no verso da caixinha do exame. Tá? Então, é tranquilo de fazer a interpretação. Então, o que que eu preciso? Eu preciso, pra eu ter um resultado não reagente ou negativo, uma tirinha, uma listra, um pauzinho, o que o usuário achar mais fácil de entender, tá? O que que é como positivo? Eu preciso ter tanto a tira, a lista do controle, quanto a lista do teste, tá? Então, eu preciso ter as duas, independente da cor. Pode ser discreto, pode ser parecendo uma sombra, pode ser vermelhão. Enfim, qualquer uma dessas cores aqui, dessa baleta de cores aqui, a gente interpreta como reagente. Tá bom? Então, inválido, o que que é o teste inválido? É o teste que, por algum motivo, o procedimento não foi feito de forma adequada, ou tá fora de validade, enfim. Então, ó, o que que é inválido? Ele não vai apresentar nenhuma tirinha aqui, tá? Então, pingou o sangue, pingou as três gotinhas de tampão e o cara continua aqui, ó, inerte, sem acontecer nada. Esperando pra ver. E nada. E passou 20 minutos e nada. Então, é inválido. Ou então, ele vai apresentar apenas a linha T, que é do teste. Então, pra eu ter certeza que esse teste está válido, esse, o Czinho aqui, que é o nosso controle, precisa aparecer. Ok? Então, isso é inválido. Ai, Cristina, deu inconclusivo. Não existe resultado inconclusivo. Ai, deu indeterminado. Pior ainda, não existe. Então, são duas opções que não existem na nossa lista de resultados. Ou é reagente, positivo, não reagente, negativo ou inválido. O restante não existe. Certo? E aí? O que que eu faço? Ai, a pessoa vai ter que voltar na unidade pra desprezar o insumo? Não. Ela vai pegar o material, vai pôr dentro da caixinha, vai pôr no lixo comum. Se ela fez em casa, é o lixo da cozinha. Se ela fez no trabalho, ela pode colocar no lixo do banheiro de onde ela trabalha. Se ela fez... Enfim, é o lixo comum. Então, não tem necessidade de devolver o lixo, o resíduo, pra unidade de saúde. Certo, gente? É isso. Tá, tá? Bom, pessoal... Cadê? Stop share. Stop share. Ai, que lindo. Pessoal, então, agora eu vou pedir pra Cris ficar aqui do meu lado e vou pedir pra Márcia que lá da sua residência está olhando as perguntas de vocês, que ela faça as perguntas para as palestrantes, pra Cris e pra Cida. Márcia, manda ver. Vamos lá, pessoal. Uma das perguntas é como fornecer o autoteste para pessoas entre 12 e 18 anos desacompanhadas. Cida, você vai falar sobre isso? Quer que eu fale? Pode falar, Karina, aí já fala o que a gente combinou já. Então, não está autorizado que a gente entregue o autoteste para pessoas menores de idade. Então, a gente entrega autotestes para pessoas, assim, acima de... Com segurança, a gente está falando em adolescentes acima de 12 anos, né? Crianças, a gente não tem autorização para entregar esse autoteste. E sempre lembrando que a gente tem que preparar o nosso território para distribuição. Se a gente está trabalhando com... Dependendo do contexto, a gente também tem que verificar como é que isso vai impactar no contexto em que a gente está. É claro que a pessoa que leva autoteste, vamos supor... Ah, no serviço passou uma pessoa vivendo com HIV e falou, vou levar para fazer nos meus filhos. Ela pode fazer nos filhos. Não, a pessoa pode fazer nos seus filhos, pode levar para fazer em pessoas que estão sob sua responsabilidade. Isso não diz respeito a gente, né? O que limita a nossa é a nossa distribuição. A gente não está, não tem autorização para entregar isso para uma pessoa que seja uma criança. Para adolescentes, em princípio, o Ministério recomenda que a gente use o mesmo critério que a gente usa para testes rápidos, né? O critério para teste rápido é... Qualquer pessoa acima de 12 anos pode realizar o seu teste rápido desacompanhado no serviço de saúde. Então, ele usou este documento, esta lógica, para distribuição do autoteste. Na prática, o que tem acontecido é a gente ter entregue autotestes, tanto para adolescentes quanto para jovens adultos, mas nunca para crianças, tá? E lembrando que a pessoa que está levando, ela tem a possibilidade de fazer numa situação que ela acha que é importante para crianças que estejam sob seu cuidado. Mas a gente não recomenda isso genericamente, porque existe algo chamado um cuidado integral. Então, por exemplo, me mandaram uma pergunta bem cabeluda sobre testagem de criança que sofreu violência. Gente, a criança que sofreu uma violência, ela precisa de um atendimento integral para a situação de violência. A testagem do HIV não me parece, de pronto, quando uma pessoa coloca um caso assim, nem é a principal questão, né? Está longe de ser o principal fator no atendimento dessa criança que sofreu uma situação traumática, né? Então, a gente tem que olhar o teste de HIV no seu contexto, né? Então, a gente está falando de prevenção combinada, pessoas que têm autonomia, que escolhem a forma de se proteger, a melhor forma mais possível de se proteger. E a testagem entra nesse contexto do gerenciamento de risco. Então, fazer o teste em alguém, em princípio, a gente precisa avaliar bem a situação. Usar o teste numa situação que a gente quer tirar dúvidas sem pensar num contexto mais amplo, tá? Essa é a primeira colocação que eu diria para vocês, a regra geral é essa. Ô, Karina, parece que ficou confuso aí. Então, pelo que a Karina colocou, e acho que a gente definiu, quer dizer, não se pode fazer, não está recomendado, não é autorizado entregar autoteste para crianças. Gente, então, teoricamente, a gente é 18 para cima. É isso que a gente está discutindo. Agora, eu acho que a Karina colocou uma questão importante, que eu lembrei até de duas situações que eu atendi, que eram duas pessoas que vieram, que iriam levar o autoteste para uma pessoa de 13 e outra de 14 anos. E aí, o que eu fiz foi sentar com ela para entender por que ela queria levar para essas pessoas e a gente pensar numa estratégia de como é que a gente traria essas pessoas para dentro do serviço. Porque era muito mais grave do que eles estavam, do que simplesmente levar o teste. A questão era muito mais séria do que só levar o teste. Então, eu acho que é uma questão importante se procurar alguém, se alguém procurar para retirar autoteste para pessoas abaixo de 18 anos, eu acho que a gente precisa entender, quer dizer, por que ela quer levar esse teste para as pessoas? Essa pessoa não consegue chegar no serviço? O que está acontecendo? Eu acho que a gente precisa, junto com essa pessoa, ver uma estratégia para trazer essa população que criança não está recomendado o autoteste, gente. É que entre criança e adolescente tem uma distinção, Cida. A gente está autorizado a distribuir acima de 12, portanto, 13, 14, 15, 16, sim. O que você está falando e é muito pertinente é que na situação de adolescência, de contexto, a gente tem que sempre estar olhando para isso, para ver se a gente não está simplesmente entregando um autoteste sem encaminhar a situação que a gente está vendo. Então, é difícil generalizar, porque a gente tem aqui muitas pessoas de unidades e ONGs de contextos diferentes. Então, a gente está autorizado, sim, a distribuir para cima de 12. Repito, o adolescente pode receber com o alerta que a Cida está fazendo. Vamos analisar o contexto, tá? Vamos ver se aquela pessoa precisa de cuidado e a gente faz, de nossa parte, encaminhar a situação de forma mais completa possível. Marcinha? Oi. É que a minha conexão da internet caiu, eu estou no meu celular. Estou tentando voltar para poder fazer a apresentação lá da planilha. Mas, ainda nas dúvidas, nós temos o seguinte. Deixa eu te falar, peraí. Deixa eu me achar agora aqui, de novo. O pessoal está perguntando, com morador de rua, como é que a gente garante tudo aquilo que a Cris colocou lá, aquela parte de poder estar com um lugar tranquilo, higienização e tudo mais, se alguém... Aí, depois, a Selma perguntou se alguém tinha alguma coisa para compartilhar em atendimento de rua. Então, acho que vocês podiam falar um pouco sobre isso. Eu vou só fazer um comentário, assim, sem maldade nenhuma. Ela é enfermeira, né, gente? Pode falar. Então, quando a gente trabalha em campo, parece que é assim. Diga lá, Cris, como é que a gente faz no campo, né? A gente vai lhe pôr o dedinho e vai... Carina, você... Então, eu acho que é questão de... Bom, é difícil, realmente, a gente entregar para essa população de rua, mas eu acho que atrás disso tem que ter um trabalho de... Um exemplo. Tem o consultório, tem o pessoal do consultório de rua, tá? A pessoa que vai oferecer o autoteste para essa população de rua, ela, com certeza, pode estar se alicerçando numa logística para favorecer que essa pessoa não vai conseguir privacidade na rua. mas será que a gente não consegue alguns locais com, sei lá, um movimento menor? Ou será que a gente não consegue fazer um trabalho? Um exemplo, se for uma ONG, fazer um trabalho onde você não precisa colocar essa pessoa dentro de outro local, mas na rua, mas que dá a estrutura, né? que fala, olha, quer fazer... Geralmente, o pessoal com situação de rua, quando eles vêm fazer essa procura, geralmente é onde tem espaço, né? Onde existe espaço para essa população, existe abertura, existe acolhida. Então, provavelmente, quem está fazendo essa acolhida consegue, de uma forma ou de outra, favorecer a realização deste insumo. A gente não vai chegar e sair distribuindo, né, gente, autoteste. Olha, você quer, você quer, você quer, né? Ok, você quer, existe, você está afim de fazer. Então, tentar, de uma certa forma, organizar uma logística para favorecer a realização deste autoteste. A gente tem muita coisa para aprender com autoteste, gente, e eu queria trazer para vocês que a gente tem os princípios, né? Ontem eu coloquei que o autoteste não é uma solução mágica para todas as situações. Então, a gente tem que reunir vários fatores para a pessoa conseguir fazer seu autoteste. Ela tem que estar enxergando, ela tem que estar entendendo, ela tem que poder estar com a consciência, por exemplo, se a pessoa está em estado alterado de consciência, ela não consegue fazer por álcool, por qualquer outra droga, ela não vai conseguir realizar seu teste. Então, o que a gente diz? É fácil perder seu autoteste. Isso é fácil, né? Como é que esse autoteste vai dar certo e aonde ele vai dar certo, todos nós também vamos aprender juntos, né? Então, ainda mais nessa fase de pandemia, por isso que daqui para frente nós vamos ter o próximo passo, que é a troca de experiências. Nós vamos poder, uns dar dica para os outros, de como fazer a coisa funcionar melhor. Mas eu volto a dizer, não é uma solução mágica para o enfrentamento de tantas dificuldades que a gente tem. desde ir para campo, desde a situação de vulnerabilidade de diversos tipos de pessoas. Então, vai ter gente que está na rua e está de boa, consegue fazer seu teste de boa e vai ter gente que não vai ter condições de fazer, não vai fazer, né? Então, o autoteste ele não vai superar todas as dificuldades que a gente tem de acesso ao teste dos grupos mais vulneráveis. E até porque, gente, nós estamos procurando capilarizar o autoteste. A gente quer que todas as pessoas tenham acesso. Teve aqui uma pergunta, mas se alguém que vai levar para alguém de rua, ok, esse alguém que vai levar é aquilo que eu falei na apresentação. A gente tem que entender que quem vai levar vai ser multiplicador. Então, assim, ah, eu posso levar para uma população que mora lá perto da minha casa? Enfim, uma população de rua, um pessoal que está em situação de rua. Ok, eles vão ter condições de fazer isso lá? Você vai ajudar? Você vai favorecer? E outra coisa, eu acho que a gente não tem que, da mesma forma que a gente não tem que perder a oportunidade de passar a informação para o usuário, a gente não pode perder a oportunidade de aprender com eles. Porque, de repente, eles têm a solução. Se vem um morador de rua e fala assim, eu posso levar um autoteste, mas você sabe, você tem onde fazer? Tem, como é que você vai fazer? E ele traz para a gente a solução. A gente não está aqui para ter a solução de todas as dúvidas. A gente tem que aprender com a população que a gente está abordando. Entendeu? Então, acho que, talvez, o grande, nosso grande desafio agora é que o autoteste chegue para o maior número de pessoas vulneráveis e a gente vai aprender com elas. Como é que elas vão, como é que elas vão conseguir dar conta disso? Uma coisa que eu quero deixar clara aqui é que as pessoas que levam o autoteste, elas vão fazer o que der na cabeça delas com o autoteste. Agora, a gente dos serviços de saúde, profissionais, ONGs que estejam trabalhando com o autoteste, não podem fazer o teste pela pessoa. A gente não vai usar o autoteste, chegar junto de alguém e fazer o teste na pessoa com o autoteste. Isso é incorreto, isso fere as normas, inclusive de biossegurança que a gente tem que respeitar. É uma tentação você chegar junto da pessoa, abrir a caixinha e fazer nela. É uma tentação. Porque a pessoa não está conseguindo fazer, você fala, ai meu Deus, deixa aqui, me dá aqui teu dedo, eu vou furar teu dedo, vou fazer pra você. Então, isso é uma tentação que a gente tem porque você tem mais prática, você já sabe a dica. Então, assistir, dar dica, demonstrar antes, tudo bem. Pegar a caixinha, abrir e fazer na pessoa, não, tá? Marcinha, vamos em frente? Então, não sei se eu vou conseguir. Você quer que a gente passe aqui alguma coisa? Então, não sei se eu vou conseguir porque o meu está travando aqui, vamos ver. Você quer que eu passe a da Cris primeiro enquanto você se vira aí? É, vai fazendo aí, deixa eu mais pro final, então. Só deixa eu falar uma coisa que o pessoal está falando ali no chat, eu queria só complementar o que vocês estão falando aí. A gente tem que lembrar aquilo que todo mundo já falou aqui, ó. A gente está entregando o autoteste para uma pessoa. O que ela vai fazer com esse autoteste? Que é o que a Karina falou. Ela pode fazer no adolescente, ela pode fazer numa criança, ela pode levar para quem ela quiser. A gente não tem que ter esse controle, gente. A gente tem que simplesmente passar informação, como a Cris disse, da melhor forma possível para que isso não seja utilizado de forma inadequada. se a gente ficar pensando em ter controle de tudo, a gente não vai distribuir autoteste. Eu acho que isso vai ficar muito difícil. A gente estava conversando com o Eduardo do Pela Vida, ele falou assim, que lá onde ele tem o Pela Vida, vários moradores de rua estavam indo buscar o autoteste. E que ele ficou de olho para ver como que a pessoa ia fazer, porque essa pessoa tinha pego a explicação e estava lá esperando. Ele disse que a pessoa sentou no chão, abriu um papel que ele tinha lá, a bula de teste, leu, colocou a bula no chão, colocou o autoteste, limpou a mão dele com aquele álcool, aquele alquinho que é bem pouquinho e fez o autoteste direitinho. Então, gente, vai depender do que a gente passa para as pessoas. Agora, ficar querendo ter controle de tudo vai ser completamente impossível. Só queria complementar o que elas tinham dito aí. Obrigada. Gente, eu vou tentar passar para vocês um vídeo de divulgação de um minuto do autoteste, beleza? A gente vai falar de comunicação depois. Enquanto a Marcinha se ajeita, eu vou tentar passar para vocês dois ou três vídeos que a gente tem que tem a ver com autoteste. Então, o primeiro, eu consegui resgatar. Vamos lá. Quer dizer, eu consegui resgatar. Será que eu consegui resgatar? Não, né? Não? Não, estou vendo. Só um minuto. Será que eu consigo? Oi, pessoal. Oi, nós vamos... Está passando? Oi, pessoal. Só está o som, tá, gente? A imagem não está vindo. Tem que compartilhar. E como que eu faço? Bom, dançou. Espera aí, espera aí. É só compartilhar na barrinha. Vamos lá no compartilhar. É que eu fui na barrinha. Espera aí. Onde aqui? Vai no Zoom. Volta no Zoom. Volta no Zoom. Aí, Chef. Já está lá no Chef. Não está aparecendo aí, né? É. O problema é que não está aparecendo aqui. Talvez você tenha que ligar a sua imagem novamente. Ótimo. Espera aí. Vamos ver, né? Vamos ver se foi essa coisa. Vamos ver. Vamos ver. Será? Espera aí. E agora, aparece? Ainda não aparece. Ah, então... Seria o mesmo esquema do PowerPoint. Pois é, mas a gente fez. Mas não... É que ele não está no computador. Eu acho que é por isso. Ah, ele não está. Então, é. Ele está... Eu consigo seguir agora, cá. Quer se abrir daí? Eu tento aqui. Ah, não. Eu não vou conseguir abrir porque eu não tenho esse vídeo. Eu só tenho o link dele online. Eu não consigo compartilhar. Aqui tem link download. Tá. Então, quer que eu falo? Pode seguir, Márcia. Bom dia, Karina. Se você mandar o link para a gente no chat, eu acho que eu consigo apresentar daqui, daí. Tá, vou tentar. Bom, estão me vendo e estão me ouvindo. Eu não estou vendo ninguém. Sim, estão te ouvindo, Márcia. A gente não está, né? Está vendo a tela? Sim. Estamos vendo a tela. Sim. Tá bom, beleza. Então, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, a logística do autoteste para quem, para os municípios e para os GVEs continua sendo a mesma. Para quem é de ONG, o que a gente vai fazer? A ONG vai solicitar o autoteste para o município. O município preenche esta planilha que o GVE encaminha, certo? Preenche esta planilha que encaminha para o GVE. É o GVE faz a consolidação dos dados e vai encaminhar esta planilha para a gente. Onde, aqui na barrinha, na naba de autotestes, o GVE vai colocar quem são os municípios, quantos testes eles estão solicitando e quantos testes eles foram dispensados. Isso é o que basta nesta planilha. E na planilha de solicitação, o GVE solicita o quantitativo de autotestes. Por quê? Porque lá no CIMAV, vocês estão fazendo toda outra informação. As ONGs não entram no Syslog Lab. Então, quem vai cuidar da ONG ou vai ser o município ou vai ser o GVE. Tá ok? Então, a gente não vai ter nenhum tipo de problema com a solicitação, certo? Preencham dentro desta planilha, única e exclusivamente, este campo aqui de autoteste. Só para a gente ter uma noção do que vocês estão solicitando e o que vocês estão dispensando. Porque todo o restante da informação está no CIMAV. Se a gente tiver muitos sistemas, a gente não vai conseguir alimentar todos eles. Então, no CIMAV, como a Karina já falou ontem, tem toda aquela outra informação. E aqui, para a solicitação de logística, é assim. Eu peço que vocês façam essa solicitação sempre até o dia 5, de 1 a 5, ao GVE, ao município ou ao GVE. O GVE tem que encaminhar estas planilhas para mim sempre no dia 8 de cada mês. Porque sempre no dia 10 de cada mês, eu fecho o pedido do Estado de São Paulo e encaminho para a logística do Ministério da Saúde. Essa logística encaminha para a transportadora que vai entregar nos nossos GVEs. E isso, geralmente, é feito até o dia 30 de cada mês. Muitas vezes passa do dia 30. Muitas vezes a gente já está fazendo um pedido e ainda não chegou o pedido anterior. Então, por isso que o GVEs tem que ter um estoque mínimo para poder fornecer isso para os municípios. E essas datas, elas têm que ser cumpridas. Porque se elas não forem cumpridas, vai passar mais ainda, vai atrasar mais ainda. O pessoal da logística do Ministério é muito legal com a gente. Eles sempre sabem que eu mando o dia 10 rigorosamente. No dia 11, eles já estão fazendo as nossas solicitações para que sempre chegue em São Paulo num prazo legal para a gente. Certo? Então, acho que a minha parte de logística é muito rápida. Era só mostrar essa planilha que todos os municípios recebem. Todos os GVEs recebem, encaminham para mim. E a parte que a gente tem que preencher de autoteste aqui. Tá? Tendo dúvida, o e-mail que vocês já viram aí na tela é teste rápido, tudo junto, arroba crt.saude.sp.gov.br, que é o e-mail que vocês falam com a gente a respeito de teste, autoteste ou qualquer outro assunto que vocês queiram falar e a gente ajuda vocês ou direciona vocês. Segue daí agora, Karine. Ah, estava aberto a gente falando e não é aberto. Bom, desculpa, pessoal, de deixar o microfone aberto. A gente está... Eu estou pensando... Cida, você está pronta com o CIMAV? Oi? Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Espera aí. Porque aí eu estou pensando em passar você, você já fala do registro no CIMAV e depois a gente devolve aqui para a Cris. Tá. Vamos ver se ele vai aparecer aqui, só um minuto. CIMAV também é rápido. Então, a Márcia falou sobre a parte logística, reforçando, né, qualquer... As ONGs que forem participar, pedem para os seus municípios, e o município pede para o GVE, o GVE pede aqui para a coordenação estadual. Só um minuto, Karine. Aqui estão perguntando se a ONG solicita por ofício. Não, é na planilha que a Marcinha está falando. Então, o que a gente já está visualizando? Todo mundo no município se relaciona com a coordenação municipal de DST-AIDS. Nesse relacionamento, você já combina como é que vocês vão trabalhar juntos. O que a Márcia está pedindo? Que vocês encaminhem a planilha para o município. Então, se vai ser com ofício, sem ofício, a forma que o município se comunica com vocês, vocês combinam. Mas o que a gente está dizendo é o fluxo de solicitação é esse, tá? Se o nível de formalização disso, vocês definem localmente. Ela quer a planilha, porque é através da planilha que a região toda se organiza para solicitar para a gente, e o Ministério encaminha de volta o quantitativo para o GVE, que vai, de uma cadeia, vai distribuindo para o município, e dentro do município faz chegar a quem solicitou. Quando você trabalha com mais de um município, em princípio, você precisaria combinar com cada município que você trabalha, porque as referências para encaminhamento, as procuras que vocês podem ter por ajuda, quando um resultado dá positivo, tem que estar combinado com cada município. Se vocês quiserem pegar com um, aí vocês têm que combinar na região como é que vocês fazem esse fluxo. Não tem uma regra a priori, mas vocês combinam aí na região como é que é a melhor forma de fazer. Se solicita para um que já tem fluxo estabelecido, já está pedindo autoteste, o outro ainda não começou. Então, você vê como é que vocês podem fazer isso. Não necessariamente tem que pedir picadinho. Isso não é obrigatório. Vamos lá? Cida, manda bala. Só um minuto. Só um segundo. Só um segundo. Lelê. Pronto. Dá para ver, não? Dá para ver, sim. Então, tá. A gente vai falar do CIMAB, que é o sistema onde a gente registra a informação dessa fichinha aqui. Deixa eu mostrar aqui outra vez. Um minutinho. Quero mostrar a ficha para o pessoal. Dá para ver a ficha ou não? Não, né? Não. A ficha não, só o PowerPoint. Espera aí, só por aqui. Hoje, esse negócio não faz o que eu lembro. Está sumindo tudo aqui, peraí. Cida, se for mostrar outra coisa, tem que tirar esse PowerPoint aqui. Gente, isso. Pronto. Está para vendo agora? Sim. Então, essa fichinha aqui, não sei se foi mostrada ontem, essa é a fichinha aqui que vocês vão estar preenchendo a hora que vai distribuir o autoteste. O CIMAB é justamente o registro dessas informações e o registro das informações onde forem realizados o autoteste de forma consolidada, que a gente fala. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, na capital, eles entregam em saunas, por exemplo. Então, o consolidado, eu vou mostrar para vocês ali no site, ele vai ser para colocar essas informações. E tem as informações individuais, que é esse formulário de registro. Então, a importância desse formulário, o campo dele no sistema, ele é totalmente obrigatório. Então, não pode ter nenhum campo em branco. Então, a gente tem aqui, não pode esquecer data de nascimento. Muitas vezes, como ele fica aqui, às vezes, na hora da gente preenchendo a experiência da gente, as pessoas estavam deixando em branco essa informação da data de nascimento e não pode. Tem que colocar a data de nascimento aí. Então, todos esses campos aqui são obrigatórios. Então, a Magda lá que digita para a gente, ela fica... Porque assim, você perde a ficha se faltar alguma informação aqui. Então, quem vai digitar não pode ficar inventando resposta. Então, é importante, são poucas perguntas. Se for o usuário que for preencher, a gente tem que conferir se todas as informações foram preenchidas. preenchidas, tá? Eu vou mostrar agora o sistema para vocês, como é que é feito esse preenchimento e como é que vocês vão ter acesso para ter acesso a esse sistema, se cadastrar nesse sistema aí. Os azões, possivelmente, vão ter que falar com os municípios, tá? Passar a informação do município para se cadastrar e o município vai entrar em contato com a Karina porque ela passa o cadastro da ONU no sistema e ela possa acessar e digitar os casos que ela for estar distribuindo, tá? Eu vou abrir agora aqui o sistema para vocês darem uma olhada. Deixa eu ver onde é que está aqui. Só um minuto. Esse aqui. Ó, tá dando para ver aí, não? Sim. Então, esse aqui é a cara do Cimado, tá? O link de acesso é esse aqui, cimado.azes.gov.br, tá? Digitando isso aqui, vai aparecer essa tela aqui. Nessa tela, a gente vai entrar aqui, tá? Na UF. Vai colocar São Paulo. Quando a gente coloca São Paulo, aparece aqui qual é o tipo de serviço. Então, a gente vai colocar ONG em instituição. Colocando ONG em instituição, vai aparecer aqui o nome da ONG, que é como eu falei. Vai ter que entrar ao serviço, vai ter que entrar em contato com o município. O município vai entrar em contato com a Karina e vai falar, olha, esse serviço, essa ONG, vai, quer se cadastrar no Cimado, a Karina que vai fazer o cadastro desse serviço, tá? Então, entrando aqui, deixa eu entrar só no do CRT, pra vocês darem uma olhadinha. Então, vai ter a senha, a senha inicial. Quando vocês forem fazer o cadastro, vocês vão ter acesso na senha inicial, que depois vocês vão poder trocar essa senha, tá? Então, eu vou colocar a minha aqui. E aí, a gente vai entrar. Quando vocês entram, vocês vão ver aqui na aba de cima, aqui, ó, tem a questão autoteste, tá? Então, aqui tem a questão da distribuição, tá? Então, a gente clicando aqui em inserir, vocês vão ver que vai aparecer a mesma informação, a ficha inteirinha, tá? As informações que a gente coletou naquela ficha inteirinha. Não é um formulário muito difícil de preencher, é um formulário rápido, tá? Então, a data de distribuição, o educador, o local da distribuição, a data de nascimento. Todos esses campos aqui são prioritários. Então, não pode ficar nenhum em branco. Ele exige que todos sejam preenchidos. E vocês veem aqui que não tem ignorado. Vendo que não tem ignorado? Então, não pode ficar nenhum dado em branco. E essas informações são importantes pra quê? Pra gente saber e conhecer quem são as pessoas que estão coletando, que estão tendo acesso a esses testes. E a gente está acessando de fato... Fez o teste e quem preenche essa informação é quem está retirando o teste. Essas informações da raça, cor, identidade, gênero, orientação, são informações da pessoa que está retirando. Não é a pessoa que ela vai estar levando. Da pessoa que ela vai estar levando, ela não tem informação nenhuma. A única coisa que a gente vai ter de informação aqui é quantos testes ela levou e se ela levou pra alguém específico, se ela levou pra terceiros. É a única informação que a gente tem. Então, essa ficha é importante estar preenchendo pra gente conhecer o perfil das pessoas que estão levando o autoteste, tá? Aqui, ó, se a gente voltar, então nessa parte aqui de baixo, a distribuição consolidada, ó, aí outra informação. Então, se a data, se ela foi distribuída numa fauna, numa casa, num outro lugar, numa festa, num outro lugar, num local da distribuição, qual foi a população que a gente pretende, que a gente atingiu com essa distribuição e a quantidade de testes que a gente pegou. Sempre que fizesse as informações, eu vou salvar. Então, o cadastro, isso mais, é importante, tá? O preenchimento da ficha é fundamental, que é a distribuição da ficha, e o consolidado. Deixa eu só mostrar agora aqui pra vocês, né? Com essas informações aqui. Então, aqui, ó, a gente consegue ver, é a média de autotestes, né? A gente consegue ver quantos autotestes a pessoa levou, qual foi a população que mais retirou autoteste, né? Então, a média de testes é de dois a três. A gente falou uma distribuição de cinco, que a pessoa pode levar até cinco, seis, se ela levar um pra ela, mas a média é de três, dois testes que a pessoa leva. Então, não é aquela ideia inicial que a gente tinha, que as pessoas iam levar de um monte. Não é, não existe. Na verdade, a pessoa leva, em média, justamente por quê? Porque a gente faz aquela reflexão de falar, olha, pra quantas pessoas você conhece, que você gostaria de levar, que realmente iria fazer o teste, dentro daquela característica da população que a gente pretende atingir. Então, a gente consegue saber o número de testes que a gente levou, quem foi com relação à identidade de gênero, quem foi a população que mais levou, a gente vê aqui que a população de travestis e transsexuais são um número bem baixinho, a maioria é homem cis e mulher cis, tá? E isso dá uma informação importante para aquilo que a Mariana falou ontem, quer dizer, hoje o nosso público, né, se a gente pensar na... ...de mulheres trans, 18% na população de HSH, Então, é fundamental que a gente conheça quem são as pessoas que estão levando o AlcoTest no nosso serviço para que a gente atinja, de fato, a população que a gente tem interesse em atingir, que são as populações mais vulneráveis, tá? Acho que é isso, Karina, você quer acrescentar alguma coisa? Não sei se era o recado, acho que era esse. Se alguém tiver alguma dúvida... Acho que a gente está de boa, acho que a gente deve agora atender mais as perguntas das pessoas que estão enviando perguntas para a gente. Eu estava aqui, por exemplo, vendo uma pergunta sobre o CIMAV, né, tem ONGs que têm um registro no CIMAV ainda da época do Viva Melhor Sabendo. Eu estava aqui consultando o pessoal para saber lá no Ministério se é o mesmo login e senha, em princípio, se ele estiver ativo, sim. Mas vocês que podem testar aí para ver se... Entrem aí no computador de vocês para testar a senha antiga para ver se ela está ativa, senão acho que vai ser o caso de solicitar reativação da sua senha do CIMAV de quando você usava para fazer o registro da realização dos testes, né? Vocês que vão poder checar aí para ver se vocês conseguem acessar com a senha antiga. Acho que uma coisa importante também, Karina, acho que perguntar aqui, por exemplo, se tiver duas ONGs no município que queiram se cadastrar, duas ONGs vão poder se cadastrar, mais o serviço do município. Então, teoricamente, se houver distribuição, qualquer serviço que for distribuído dentro do município tem que estar cadastrado lá no CIMAV para fazer a digitação. É isso mesmo, né, Karina? É, eu acho que é importante, assim, o município, ele pode ter um login, vou dar um exemplo, tem várias situações, mas eu posso, por exemplo, ser o município Xiririca. Esse município, ele pode ter um cadastro só e ele vai entrando as fichas do CIMAV e vai definindo o local da ação, o local da ação é que vai registrar de onde é. Então, sei lá, eu sou município de Xiririca e eu tenho distribuição no CAPS, eu tenho distribuição no CTA, eu tenho numa UBS que eu escolhi que tem uma população interessante, um grupo interessante. então, ele pode digitar todas as fichas e o que vai diferenciar vai ser o local da ação que vai ter o nome. Eu poder, o que eu acho que não seria interessante a ONG entrar desse jeito, por quê? Porque, em geral, quando o município faz isso, ele faz na lógica do serviço prestado pelo município, por profissionais da saúde, da rede pública do município. Então, é interessante, sim, que a ONG entre como uma instituição cadastrada, habilitada com seu login e sua senha, né? Mais autonomia, o seu espaço, e ali você vai entrar com o seu consolidado, se você entregou autotestes em conjunto. Vamos supor, eu entreguei, eu fiz uma estratégia de acesso à população trans, eu entreguei cestas básicas e eu coloquei autotestes nas cestas básicas da população trans. Eu posso colocar isso tanto no consolidado, se eu não tenho acesso às pessoas, eu ponho lá, entreguei 100 autotestes em 50 cestas básicas da população trans. Isso é um jeito de fazer a prestação de contas. Agora, se cada pessoa foi lá na sua ONG buscar a cesta, você tem contato com ela, você pega a fichinha e coloca a data de nascimento, não precisa nem identificar a pessoa, mas você pega aqueles dados básicos que você depois vai ter mais informação sobre as pessoas que você acessou e que você entregou autoteste naquela ONG. Entendeu? Esse é um exemplo de as duas formas possíveis de você prestar contas da distribuição do autoteste que você distribuiu. Karina, fala sobre... No Cimave, o que o pessoal está perguntando? Sobre o quê? Qual é a pergunta, Marcinha? Eu estava perguntando como que dava a saída de PrEP. Eu falei que não dá a saída igual da ficha. Então, explica como dá a saída de PrEP no Cimave. Então, a coisa, ela é chatinha, porque como ela foi crescendo ao longo do tempo, é importante vocês saberem que a PrEP é diferente do resto. Pensa assim, tudo que é para usuário de PrEP está no ciclão. O que isso quer dizer? O atendimento de PrEP é no serviço de saúde, o cara passou lá, a pessoa passou lá, passou pelo atendimento, ele ou ela, e vão retirar sua medicação, vai chegar na farmácia ou no ambulatório e fala, eu também quero levar autoteste, já falou isso no atendimento. O profissional registra isso no seu atendimento online, no ciclão, e a farmácia, o setor que distribui o autoteste para usuário de PrEP, dá baixa no ciclão. Não é no Cimave, é no ciclão. Tá bom? Para pessoas vivendo com HIV, vários dos serviços agora, também que estão implantando isso, vão poder pegar na farmácia e o registro... Deixa para... Essa é outra história, depois a gente conversa sobre isso. Aqui nós vamos falar sobre o que está instituído para todos os municípios que estão aqui com a gente. é PrEP, ciclão. Qualquer outro autoteste, Cimave. Sempre que eu tenho acesso à pessoa, fichinha, digitação da fichinha, conforme a Cida mostrou. E é para grupo? Eu coloquei no armário da sauna, eu coloquei lá, tem uma sauna na minha cidade, eu combinei, o pessoal está indo lá, sei lá, quando abrir, não sei se... Clandestina, a sauna está clandestina, a festa de sexo está clandestina. eu levei para a festa de sexo, sem autoteste, deixei lá e coloco no meu consolidado. Festa de sexo, tal, município tal, tantos autotestes. Tá bom? Karina, mais uma pergunta sobre colocar autotestes para parceiros de gestantes, se precisa preencher a ficha. O que a gente acha de colocar autotestes nesse momento em unidades básicas de saúde? Acende uma luz vermelha, roxa enorme, né? Enorme, o que eu falei ontem, é assim, é um receio enorme que essa estratégia vá substituir a realização de testes rápidos, gente. Existe um enorme esforço no estado de São Paulo para a retomada do atendimento de rotina na atenção básica, porque muita gente panicou, as unidades fecharam o atendimento, inclusive em algumas situações drásticas, de pessoas com diabetes, hipertensão. A ideia é retomar o atendimento agora no novo anormal. Mas, eu posso ter autoteste no mandamento da atenção básica? Posso. Desde que, voltado para pessoas mais vulneráveis ou para pessoas que têm contato e possam levar para a rede de pessoas mais vulneráveis. Aí, eu vou ver lá. É uma anuidade básica aonde? Atende quem? É interessante? Tem trabalho com populações de nosso interesse? Tem como essas pessoas levarem para outras? Tudo bem, não tem uma regra geral. Agora, ah, eu vou colocar o autoteste lá, porque está super difícil de trabalhar. E se alguém quiser fazer teste de HIV, eu vou falar assim, ah, se vira, pega ali, leva para casa e se vira. Não é essa a lógica. Isso não. Isso a gente não está preconizando. A gente está dizendo que nesses tempos de COVID, em um mês, dois, aí até o final do ano, se não tiver jeito, a gente sabe que é difícil para populações muito vulneráveis de mulheres gestantes. Pode mandar para a testagem de parceiro? Pode. inclusive, porque o número de gestantes é um número de gestantes em situação de vulnerabilidade, ele não é tão expressivo. Então, você consegue atender nesse mês dois. Mas, não é essa a estratégia principal. Essa não é o carro-chefe da distribuição de autoteste no nosso município. A gente tem que olhar para as populações mais vulneráveis que têm dificuldade de acesso ao teste para além dessas. que essas assim sempre tiveram, parceiro de gestante é difícil trazer, né? E como a Cida e a Cris frisaram, essa gestante ela é uma multiplicadora, não é entregar para ela dizer assim, vire-se, leva para casa e teste o marido. Ela é uma pessoa que vai ter que saber orientar e se sentir confortável com isso. Não é toda gestante que vai pegar o autoteste e falar, ah, legal, vou levar para casa, meu parceiro vai fazer. Não é tranquilo para todo mundo, então também não é uma regra. Se ela tiver interesse, se ela tiver condições lá na sua vida doméstica, porque eu não sei se todo mundo está acompanhando, as relações de gênero que já estavam complicadas com a pandemia pioraram. Então, se vocês acompanharem os trabalhos que impactam o Covid na situação da mulher, na situação das parcerias sexuais, a gente vê que a violência doméstica aumentou muito. Violência de gênero em casa aumentou muito. Então, a gente tem que considerar tudo isso. Como é que esse autoteste entra nessa vida dessa pessoa e se entra numa boa, se entra numa situação tranquila, harmônica, sem provocar mais estresse numa relação que pode estar estressada. O Jean queria fazer uma fala. Vamos dar abertura para o nosso colega lá. Diga, Jean. Tudo bem? Todo mundo está me ouvindo? Sim. Todo mundo está me ouvindo? Então, gostaria de colocar uma questão. O CRT, ele está em via de lançar um edital de financiamento para a ONGs. É aquele edital que nós lançamos de dois anos e algumas ONGs estão perguntando para mim. a ONG, ela pode apresentar na sua proposta de trabalho, nas suas ações que serão financiadas pelo CRT, atividades para fornecimento, para oferta e orientação de autoteste. Elas podem colocar na sua atividade de prevenção dentro do seu trabalho, tanto para ações de prevenção, como, por exemplo, prevenção de STIs e defesa dos direitos humanos para as travestis, transexuais, profissionais do sexo, né? Adolescentes, a oferta do teste. Isso a maioria pergunta. Algumas também perguntaram se a instituição pode criar um projeto específico para trabalhar com o autoteste na sua cidade ou região. Também. Mas a grande maioria está querendo saber se ela pode colocar no seu escopo de ações, no seu plano de trabalho, do projeto, atividades específicas. Pode, e isso é interessante. É só para reforçar. Essas instituições, na maioria das vezes, estão em cidades onde tem um programa municipal de DSTIs. A instituição, quando fizer o projeto, vai apresentar ao município, porque o município vai ter que dar o seu aval e também fazer uma pequena avaliação. Nesse momento, já é também um momento legal de reforçar como se dará a questão do autoteste caso a instituição venha a propor. É mais nesse sentido. Tá bom? Obrigado, gente. Bom dia. Karina, o pessoal está perguntando como é que o pessoal da ONG se cadastra no CIMAV. Passa a palavra, Karina. Opa, a gente vai ter que pegar essa relação. Eu vou conversar com o pessoal do Ministério para ver quais são os dados que a gente precisa e a gente manda, coleta as ONGs que vão, identifica essas ONGs que vão iniciar e a gente já manda isso tudo e eles fazem um cadastro de todas que entrarem. Eu só queria dizer uma coisa em cima do que o João está dizendo, que assim, nós não temos ainda do Ministério garantia de distribuição de autoteste no ano que vem. Nós temos ainda um remanescente da primeira compra dos 400 mil de um quantitativo disponível, mas ainda não está seguro, a licitação não foi para a rua, não foi concretizada, que a gente tenha o autoteste ano que vem. Então, quanto ao projeto específico, eu não recomendaria posto isso. Até o momento a gente não tem a garantia. Agora, se ele fizer parte de um espectro maior de ações previstas, ok. Se tiver autoteste, beleza, mas se não, se o projeto for específico e a gente não tem autoteste, dançou, né? Karina, só uma questão com relação ao cadastro da zona. Manda direto para você ou ela vai conversar com a coordenação do município e o município vai entregar para você? A gente prefere sempre que o primeiro combinado seja com o município. A gente só entra em situações ou de conflito ou excepcionais, mas é sempre, em geral, junto com o município, porque todo mundo que está dentro do município tem diversas situações diante da saúde mental, diante do consultório na rua e tal, o município se articula lá e a gente põe todo mundo para dentro, tá? Podemos dar continuidade? Ainda temos uma fala da Cris, ela é curtinha, mas a gente queria fechar com a parte de comunicação e depois a gente abre para perguntas gerais, pode ser? Vou passar, então, a palavra para a Cris, que vai falar para a gente sobre comunicação. Aqui não? Não está? Espera só um segundo que tem um, deu um probleminha aqui para variar. Aqui, ó. Isso, isso. Espera aí. Ih, deu um pau aqui. Espera aí, gente. Só um segundo. E aí. E aí. Voltando, pessoal, eu vi algumas perguntas no chat sobre a questão da comunicação, e aí a Karina, nós preparamos um material, o que a gente usa para tocar o trabalho? Quais são os materiais que estão disponíveis para a gente? A gente tem o documento das diretrizes para a distribuição do autoteste de HIV no Brasil, que é do DCCI, que está disponível no site do Ministério, tem um checklist para a distribuição do autoteste de HIV no SUS, tem uma bula do autoteste do fabricante, que eu até comentei na minha primeira fala, que a gente até plastificou para isso servir como instrumento de orientação para o usuário, que é o passo a passo ilustrado. Aqui a gente tem o site, o vídeo instrucional, que a Karina até tentou mostrar, mas a gente não conseguiu, enfim. Se vocês entrarem aí nesse link, vai ter o vídeo instrucional de como fazer o autoteste. Então é curtinho, 3 minutos e 40, é rapidinho, acho que é legal também a gente ter isso à mão para nós, para nós que está distribuindo. E se tiver alguma unidade que tem televisão disponível, que consiga colocar nas salas de espera, enfim, ou qualquer outro instrumento de mídia, celular, tablet, enfim. É fácil acesso e, de repente, ajuda na orientação do usuário. Esse aqui é o autoteste que a gente tentou passar. Esse aqui é um de divulgação. É um minuto, fala só sobre o autoteste. É bem legal, é animado. Se vocês depois tiverem a curiosidade de procurar aí para... Só que esse a gente não consegue o link. Mas é bem... Se a Karina tem, eu vi o WhatsApp, mas acho que tem no Facebook, né, Cacá? Então é bem legal, é rapidinho, é animado e rapidinho, prende atenção e passo o recado. Tem o vídeo do Programa Municipal de São Paulo, que também é bem rapidinho, 30 segundos. Também dá para acessar aqui pelo link. A Marcinha vai colocar depois das aulas, viu, gente? No chat a gente vai disponibilizar. Teve essa pergunta também, as aulas vão ficar disponíveis para vocês depois. Esse aqui é um folheto que foi proposto pelo DCCI, que é explicando, né, falando sobre o autoteste. E aí a gente tem algumas, tem as informações necessárias e a distribuição é gratuita. Esse aqui tem o QR Code, tá? O QR Code que vai levar, ontem a gente, eu e a Karina mais até falaram, mas tá bom, a gente vai levar isso aqui. Aí nós fizemos o teste, leva para o site, a página do autoteste, tá? Do Ministério da Saúde. Isso aqui foi a arte que nós fizemos aqui pelo CRT, tá? Que são três kits, três banners de autoteste. É o kit, né? Tem falando do Aqui Tem, que é divulgando. Por exemplo, a gente vai para alguma atividade fora, extra muros, a gente coloca isso aqui, avisando a população que a gente está fazendo a distribuição do autoteste. Tem o Simples de Fazer, né? Que é Simples de Fazer o autoteste. Isso aqui, acho que eu passei mais um. E aqui é o resultado confiável, né? Então, são três banners que a gente montou aqui com o pessoal da nossa comunicação interna. A gente também está com o número de profissionais reduzidos, então a gente está trabalhando com quem tem. Então, como todo mundo aqui tem uma criatividade, o céu é o limite, então a gente está disponibilizando isso aí para vocês customizarem. O que importa é que a informação chegue. A gente montar os trabalhos, montar o material para chegar a informação para o usuário, chamar a atenção, fazer o convite, tá? Aqui, ó, isso aqui é uma filipeta, tá? Que é o site de HIV divulgando, tá? E aí, isso, gente, a gente faz no manual, tá? Essa filipeta a gente imprime e aí, ó, as meninas lá da secretaria, lá da sala, dobra bonitinho e cola, né? Com durex, né? Com uma fita na caixinha. Então, todo autoteste que a gente vai disponibilizar, que a gente vai distribuir, vai com essa filipeta. Aí tem lá falando os dizeres, né? A questão do teste rápido, que é simples de fazer. E aqui, esse QR Code vai para você dar a opinião, né, Tata? É, que eu escolhi a pessoa do autoteste. Dar a opinião sobre o autoteste, né? Para você falar se foi fácil, o que poderia melhorar. E é através dessas informações que o pessoal vai tentar melhorar na próxima aquisição do próximo autoteste. Tá? Aquele QR Code vai aqui para a opinião, ó, para falar como é que é. Se foi fácil, foi difícil, se é a lanceta, se o capilar é fácil de manipular, se está em quantidade insuficiente, porque já aconteceu de a gente entregar autoteste, o usuário não ter tanta habilidade, inutiliza a lanceta e inutiliza o teste, né? Então, tudo isso é interessante, porque melhora a qualidade do insumo que a gente vai entregar para frente, tá? Tudo isso reforça e melhora na questão do descritivo. Tá? O formulário do registro de CIMAV, que a Cida já falou, que é muito... Eita, peraí, gente. Que é muito importante, a gente reforça que não é obrigatória a identificação, mas a gente pede para que as pessoas preencham todos os campos, porque isso, gente, fortalece melhor aqueles dados lá. A gente precisa saber quem que a gente está atingindo, qual a população, para quem que a gente está trabalhando, com quem que a gente está trabalhando. Então, o preenchimento do formulário de registro de CIMAV é de extrema importância, é muito valioso, né? Até mesmo para a gente ter esse retorno. É o resultado que a gente espera. Então, é através disso aqui que a gente consegue melhorar as ações, né? E focar no que a gente espera. A aplicação dos materiais. Alguns exemplos. Bom, CRT, para quem não nos conhece, a gente fica aqui. O que tem que fazer para ficar em... Ah, tá bom. Então, aqui é o CRT, nós trabalhamos aqui na rua Santa Cruz, número 81, tá? Aqui, quando nós estamos em campanha, tá? Isso aqui é um corredor que dá acesso a um dos prédios. Então, isso aqui a gente bota, o pessoal fala sobre a questão do autoteste. Aqui, ó, nós começamos bem humildezinho. Então, sempre tinha um pessoal na bancada com autoteste e profissionais de saúde orientando e apresentando o autoteste, tá? No corredor de acesso do CRT. E agora, gente, nós estamos assim, ó. Essa daqui é a nossa cabine, tá? Isso aqui é lá o... Mais profundo daquela primeira foto lá que eu mostrei. Nós montamos uma cabine, pedimos ao pessoal da marcenaria aqui do CRT para montar uma cabine. Fizemos aqueles banners, só que a gente pediu para a gente fazer adesivo. Então, nós adesivamos essa cabine. Então, aqui está a cabine de autoteste. Faça aqui, tá? Caso a pessoa queira ver e buscar o autoteste, mas quer fazer o autoteste aqui, então a gente consegue ter esse espaço reservado para o usuário fazer o autoteste aqui mesmo, tá? Aqui a parte de dentro da cabine, ó. Então, não precisa de muita coisa. É uma bancada, uma lixeira e uma cadeira, tá? E aqui tem profissionais que a gente faz a apresentação do autoteste. E esses profissionais aqui, eles ficam como suporte. Eles não vão fazer. Aqui o que a Karina falou, ninguém está aqui para fazer autoteste em ninguém. A gente pode acompanhar, pode orientar, mas não fazer por, né? Ninguém está aqui para fazer o autoteste por ninguém. Então, é o próprio nome fala, é autoteste. Então, esses são os insumos que a gente acaba adaptando, customizando. Aqui, ó, na cabine, nós colocamos o passo a passo, tá? Colocamos ali com contato, para a pessoa ter tranquilidade, para seguir o passo a passo direitinho do autoteste. Então, esses são os insumos. Isso aqui a Karina recebeu da Giba, do município de Assis, que a Karina recebeu. A gente está colocando aqui, que é bem legal. Eles fizeram esse postzinho pelo WhatsApp e aí divulga, né? Tem o telefone, tem o site para maiores informações, que é o site do Ministério. E tem aqui com o telefone, cada pessoa tem a dúvida, tem alguém disponível para estar tirando as dúvidas. Eu acho que é bem legal também. Eu acho que isso aí, gente, a gente acaba usando dos recursos que a gente tem. Ninguém tem dinheiro sobrando, a gente está no serviço público. Então, a gente bota a cabeça para funcionar, a criatividade, customiza, né? Eu acho que o básico a gente tem, customiza aquilo que a gente quer melhorar para a apresentação. Isso aqui é uma chamada do programa municipal São Paulo. A gente também achou bem legal. Isso é arte do programa municipal. É isso. Estamos aí. Está disponível para as dúvidas. Vou passar a palavra para a minha amiga Karina. Bate com a Márcia. Márcia, como é que nós estamos? Vamos lá. Nós temos que começar a terminar. Porque já são próximos de 12 horas. Eu coloquei as apresentações no chat. Embaixo da apresentação está escrito download. Você coloca lá o seu mouse e ele faz uma mãozinha para você poder baixar. Quem não conseguiu, a gente vai encaminhar por e-mail depois. Algumas outras perguntas. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Perguntam se podem criar os seus próprios materiais de divulgação. Com certeza. Com certeza. Quem tem recurso, inclusive, compartilha com os outros, com o grupo. Porque a ideia é que a gente otimize. Então, se vocês puderem compartilhar com demais uma arte aberta que a gente possa aplicar, que cada um possa aplicar o seu logo e a sua coisa, se quiserem, bem-vindo. Que o material que seja é bem-vindo. Outra pergunta. Cada vez que a pessoa vier buscar um autoteste com a gente, tem que preencher de novo o formulário? Sim. O formulário é de cada retirada. Então, cada vez que a pessoa voltar em outro momento para retirar, ela vai preencher novamente. Em cada retirada dela é de até, se ela for de grupo, que pertence a um grupo, ou for uma pessoa mais vulnerável para HIV, ela pode retirar até cinco. A gente recomenda que em espaços em que a população, por um motivo ou outro, você está distribuindo para pessoas que não estão nesse grupo, você restringe um pouco para dois, três autotestes, se acontecer de você ter que distribuir fora de uma situação ideal de vulnerabilidade, fora do foco, que às vezes acontece. Às vezes acontece, você está numa situação e você vê que aquela população não se enquadra exatamente naquilo que você queria enquanto foco da ação. Mas para cada pessoa... Uma outra pergunta aqui foi com relação se a gente já não tem funcionário para fazer TR o tempo todo e como é que vai fazer com acompanhamento do autoteste. Bom, gente, bom... Pessoal, é assim... Quer responder, Marcinha? Deixa eu falar a nossa experiência. Posso, Marcos? Vai lá, Cris, vai lá. Fala aí da nossa cabine. Isso, a nossa cabine, ela começou, vai fazer duas semanas, né? Segunda-feira passada ela foi inaugurada, vamos dizer assim. E nós temos profissionais do CRT das 9 às 13, acho que é isso, né, Marcos? Das 13 às 17. Só que, gente, quem compõe essa escala não é profissional de saúde de nível superior, não é só enfermeiro, assistente social, psicólogo. Então, a gente tem o pessoal administrativo que foi orientado, que teve essa capacitação que a gente teve aqui. Nós falamos, gente, se for para você fazer o autoteste, o que você precisa saber? E a gente capacitou. Então, quem está na porta lá falando do autoteste é o pessoal do DP, é o pessoal da farmácia, é o pessoal da logística, tem enfermeiro, tem psicólogo, tem assistente social, tem administrativo. Então, assim, não precisa ter um profissional, porque a intenção não é fazer o teste pela pessoa. A gente está lá para dar um suporte. Então, fala, olha, o autoteste a gente vai fazer assim, 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 é feito desta forma. A gente está aqui, se você quiser, fica à disposição. Caso dê um resultado, só para, eu acho que é legal a gente compartilhar a nossa experiência. Teve um caso que um administrativo estava lá e deu positivo. Aí, ela pediu ajuda, entendeu? Aí, sim, entra o pessoal, né? Aí, a gente vai encaminhar essa pessoa para o CTA, porque aí ela vai dar entrada, vai fazer todos os outros testes de acordo com o protocolo do Ministério. Então, não precisa ser ninguém da saúde, de nível superior, para fazer autoteste. Qualquer pessoa capacitada, qualquer profissional, e até porque a gente está trabalhando com uma variedade de pessoas que tem variáveis níveis de conhecimento. Então, a gente tem que nivelar todo mundo. O que é básico do autoteste? É isso. Então, qualquer pessoa pode estar junto, pode apoiar, tá? A intenção não é fazer cor pelo usuário, é estar junto, tá bom? Não sei se eu falei, contemplei quem estava com dúvida, mas, de repente, você quer completar? Não, eu acho que você colocou tudo. Eu acho que agora, as pessoas vão ter várias dúvidas, né? Eu já botei nosso e-mail aqui, para que as pessoas possam tirar as dúvidas. A gente pode conversar com as pessoas depois no outro encontro. Ontem e hoje, a gente quis passar uma grande quantidade de coisas para vocês. A gente vai fazer outros encontros, tenho certeza disso, é tranquilo fazer isso. E para a gente poder continuar conversando. Não dá para a gente fazer tudo agora, nem tirar todas as dúvidas, né? E eu queria também dizer que o Anselmo queria falar alguma coisa. Você ainda quer falar, Anselmo? Por favor. Oi, Karina. Vocês me ouvem? Sim, pode falar. Sim, é bem rápido, tá? Estou vendo aqui que já é meio dia. Obrigado, Karina. É o seguinte, como a gente tem a rede Fórum Paulista LGBT, que eu faço parte do GTOGNG, junto com o Fórum GAS, RNP, Cidadãs, tem muitas dúvidas das ONGs. A maioria das dúvidas foram sanadas aqui, que eu tinha, né? E eu posso repassar isso. A gente está com mais de 35 organizações, mas tem muitos coletivos, grupos que se formaram nos últimos 5 anos, Karina, e não, e nunca fizeram teste, nem o teste rápido, né? Então, assim, o que eu tenho orientado, eu queria até falar para vocês também me passarem, se isso é correto ou não, enfim, essas orientações que eu acabo passando para as OSCs todas, que tudo tem que ser pactuado com o município. Porque aí vai surgir o seguinte, o Cuginho até colocou aí a questão do edital, que a gente está fechando o edital lá do GTOGNG, enfim, eu fiz até uma sugestão, eu escrevi no chat, depois eu vou levar para o GTO, que é se, na minha opinião, a OSC coloca na proposta de projeto que ela quer distribuir autoteste, quer dizer, tem uma carta que o município apresenta, todo mundo sabe, né? Para aprovar o projeto, a carta do município ou da interlocução regional e STH e VIADs, ela garantir que ela vai capacitar essa ONG, que a nossa preocupação é justamente essa. Porque aí tem ONG que pergunta assim, Karina, olha, mas não tem programa no meu município, por exemplo. Então, interlocução ADRS, né? Então, na verdade, é mais esclarecer isso, que as pessoas, eu vi vários também perguntando aqui, quando eu coloquei essa questão, que ia ter a capacitação no grupo aqui do Fórum Paulista LGBT, veio essa questão, qualquer ONG, qualquer OCC pode fazer? Acho que essa é a geral, assim, a principal. Claro que depois as questões da capacitação aqui, a gente vai pensar no como reproduzir. Porém, eu acredito que o município tem que ser pactuado com o município, até porque é ele que vai tanto fazer a capacitação. Você tem ONG, por exemplo, que nunca passou, nunca passou por uma capacitação sobre o que é aconselhamento, acolhimento aconselhamento, por exemplo, acompanhar, nem mesmo do teste rápido, né? E aí, de repente, ela já começa a pegar, começar a distribuir autoteste. Eu acho que vai ter muita dificuldade, tá? Mas era essa a questão que eu coloco. Obrigado, Karina. Muito boa a capacitação. Parabéns aí para todos. Gente, assim, só para... Karina Jean, quem vai comentar? Eu queria comentar só rápido, duas frases mesmo, que, assim, colocar que, em princípio, nós estamos trabalhando com 145 municípios prioritários para o controle da AIDS no Estado, né? Nós não estamos considerando a distribuição de autoteste em municípios que não estão atingidos, particularmente, pelo HIV AIDS nesse momento. A gente tem que ter um escalonamento, dentro do que eu falei, uma expertise anterior, ela é bem-vinda, e a necessidade no município. Então, a gente precisa olhar com carinho para ver se naquele município, naquele espaço é pertinente a distribuição de autoteste, porque, às vezes, pode haver alguma proposta que não case a necessidade com a vontade de trabalhar com insumo, não é? Pode acontecer. Então, a gente tem que casar o perfil da instituição, o local onde ela está e as estratégias que ela pretende desenvolver. Eu acho que o Anselmo disse uma coisa que é correta, que, claro, que isso, em primeira instância, tem que estar pactuado no município. É, eu só queria tranquilizar as pessoas quanto às capacitações, porque depois já tiveram essas perguntas ontem, se a gente vai dar alguma coisa. A gente já fez algumas capacitações online, a gente vai passar para vocês a forma que a gente fez e a gente vai continuar junto com vocês. Anselmo, se vocês tiverem alguma outra forma de fazer essa capacitação ou quiserem que a gente auxilie, fique à vontade. Eu acho que era isso, né, pessoal? Então, a gente pode ir se despedindo, estamos disponíveis para dúvidas, passei o e-mail da gente para vocês e, no mais, a gente vai se conversando aí durante o mês para ver como é que vamos fazer tudo isso. Tá bom? Queria agradecer a presença de todos, meninas daí do CRT. Cida, Jean. Obrigada. Pela participação de todos. Beijo, abraço, gente. Tamo junto. Obrigado pela participação de todo mundo, pela paciência de ficar aqui até meio-dia, gente. Muito obrigada mesmo, viu? Tchau, tchau. Tchau. Obrigada a todos. Karina? Karina, tá me ouvindo? Sim, sim, senhor, estamos ouvindo. Eu vou encerrar aqui, vai começar a gravar aí na sua máquina, tá bom? Eu não sei se vocês ouviram, mas a gente agradeceu muito vocês aguentando a gente aqui até meio-dia. Obrigada para todo mundo mesmo de ficar, assim, firme e forte aqui até o final. Ok. Obrigada, pessoal. Valeu, hein? Valeu, hein? Valeu. E aí, Jesus. E aí, gente. Olha pra... E aí, gente.